Isso aí gurizada medonha, canal KZ9, tá piscando bagulho aí, aí gurizada, aí o time do capiruto, vamos subir a serra. La la la, la 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 la. Vou esperar vocês ali porque vocês não querem ir junto comigo Olha ali a participadorizada, bora lá se inscrever Ai ai cansei já Tchau 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 Vem no lodinho Quer ver que o Igor vai parar bem Vai, quer ver? Não vai parar Uau que legal Não sai mais né Vamos Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Mãe Boa noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?